Mongo e Drongo O que é Doritos e eu estou enxergando muito bem É Doritos sim, mas eu não vou te dar Eu vou falar para a mãe Ela não está em casa, eu vou falar quando ela chegar Que me importa, eu já vou ter comido Me dá um pouco Não, me dá um pouco, vai Você quer? Eu quero Tirar os olhos Oi Mesmo que você sabe de um sininho ou de essa torto Esse é o meu canal Meu canal é meu Não é, é meu É meu Sai Sai daqui Caralho O canal é meu Sai daqui, não sai Sai o canal é meu AEL 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 O que é isso?